Eu disse para ele, vendo meus pentelhos por vinte pratas, e o bundão comprou. Falando do diabo, o que você quer? Eu vim devolver esses pentelhos que comprei, por favor. Não aceito devoluções. Sabe, eu não sabia que quando eu comprei a porra desses pentelhos, você foi sofrer a puta. Agora devolve a minha grana, senão eu vou ganhar pra minha mãe, hein? Pode dizer pra ela que foi idiota o bastante para comprar meus pentelhos? Ah-ah, eu acho que não. Devolve a minha grana agora. Procura o Procon. Quero que a grana escorte. Eu disse não, agora sou uma daqui antes que eu bata em você, gordinho. O que está fazendo, Scott? O que parece? Estou fazendo tiro, pelas as coisas que pegamos de todo mundo. Tem pentelho aqui de quase todo mundo da cidade. Elisa. Cacete, cara. O gordinho está achando que vai se vingar. Vamos ver se ele vai gostar quando souber que comeu pentelho de todos da cidade. É.